A Zona Azul é que o sistema de estacionamento está suspenso desde o dia 14, ou seja, há 13 dias. Mas, segundo a CEMOB de João Pessoa, o sistema deve voltar informatizado. A repórter Vanessa Braz conversou com o superintendente da CEMOB sobre esse assunto. Bora ver. Desde o dia 14 de fevereiro, o João Pessoa não conta mais com o serviço da Zona Azul. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o superintendente da CEMOB, que vai poder explicar para a gente o porquê dessa suspensão aconteceu. A gente já vinha com esse planejamento e agora ele finaliza nessa transição. Entre como a Zona Azul vinha sendo operada, com pessoas terceirizadas, já tínhamos uma recomendação do Tribunal de Contas para que não fosse mais renovado e não fosse operado dessa forma. E agora com o novo processo licitatório, que nós vamos estar soltando nesses 15 dias, a gente vai retomar agora com a operação de uma Zona Azul, um novo formato, uma Zona Azul digital, toda informatizada. E que as pessoas vão ter, eles vão ter acesso às informações e à disponibilidade de vaga também na compra dos créditos, tudo pelo aplicativo. Já é possível dizer mais ou menos como é que vai funcionar esse processo digitalizado? Vai ter um local onde as pessoas possam retirar, fazer o pagamento? Já é possível antecipar isso? Em alguns pontos do comércio, isso vai ter postos de venda, mas você pode adquirir através do celular. Então, a compra pode ser feita em casa sem problema nenhum. E durante, na própria avenida, lá na rua, vai estar alguns comércios credenciados à venda desses créditos. Está aí, né? Essa informação que é super importante. A Zona Azul é o sistema de estacionamento que controla o estacionamento público em alguns pontos aqui da capital. Então, está aí o aviso, o anúncio de que vão acontecer essas mudanças, mudanças aí para a tecnologia facilitar a vida. Agora, a gente não pode esquecer que nem todo mundo ainda está adaptado às novas tecnologias. É preciso ter uma equipe aí para ajudar nesse processo de transição. Agora, eu vou chamar para vocês de casa as minhas...